Essa é a premiação da disputa por equipes. São José dos Campos foi vice-campeã por equipes. A campeã por equipes foi Pindamonhangaba. Os atletas da equipe, a equipe é aquela competição onde ocorre um confronto. São sete atletas em cada equipe, sendo cinco titulares de duas reservas. Eles são escalados, uma equipe não sabe a escalação da outra, não tem divisão de peso e há o confronto. Nesse confronto direto, a final foi feita entre São José e Pinda e Pinda levou a melhor, foi campeã. Professor Michiharu Sogabe, professor Sogabe fazendo a premiação da equipe. Na sequência, a premiação do Nageno Katah. Nageno Katah é a parte técnica do judô. Professor Utito, professor Coimbra, professor Hirakal entregando a premiação dos campeões de São José dos Campos. Começamos já agora a categoria Super Ligeiro. Super Ligeiro, o atleta Luiz Cláudio Lima Júnior de São José dos Campos. Aí você vê de que mono branco. Foi terceiro colocado. Lutadura com o adversário de Suzano, uma competição realmente bastante forte. Essa nossa região administrativa aqui, que abrange todo o Vale do Paraíba, o Litoral Norte, aquela região de Mogi, Suzano, uma região muito forte. Essa luta o Luiz Cláudio acabou perdendo, né? Terceiro colocado, atleta forte também, a mão da Isabela, um grande atleta que são os outros campos. Na sequência, o minorinho, Rafael Minoro, Miyagi. Jogando de pão aí, o Rafael é um atleta muito forte aqui de São José dos Campos também. E ele foi terceiro colocado. É uma luta que ele disputa com um atleta de pinda e acaba perdendo para esse atleta de pinda nesta disputa e classifica-se em terceiro lugar. É uma categoria onde há muita velocidade e aumenta. Ele pede na bandeira a decisão dos árbitros. Aí o Rafael recebendo do professor Coimbra a medalha de terceiro lugar. O atleta Nicolas, da DPM, aqui são os outros campos, disputando na categoria meio leve. Uma categoria também bastante dura. O Nicolas foi o quarto colocado por São José nesta competição. Atleta a partir de outro, uma chave de braço, tentando uma posição de chão. Existe um tempo muito curto no judô para o sucesso da técnica de solo. Se ficar ali embolado, não sai nada, não consegue concretizar, o árbitro já manda parar. Nessa posição era no good score. O Nicolas jogou, conseguiu o ponto e ocorre e venceu a luta. Venceu esse confronto. Essa luta que o Nicolas perdeu. Essas duas lutas, nas disputas ele foi derrotado e acabou ficando com o quarto lugar. Agora o Fernando Hirakawa, o atleta forte, que são os outros campos, nas suas disputas. Fernando que foi vice-campeão na sua categoria. Lutando a final aí, com o atleta Bagé, de Guarulhos. Uma luta bastante disputada. O Fernando quase consegue aí concretizar com o estrangulamento na final. Quase jogou o adversário, mas acabou sendo derrotado nessa luta. Uma luta muito disputada. E recebendo as mãos do professor Hirakawa, melhor de vice-campeão. O Calazan Júnior lutando com o adversário de Pindamonhangaba. Marcelo Teutônio, uma luta que ele já ganha, aplica a chave de braço. Especialidade sola do Calazan Júnior. Vencendo por chave de braço a luta. Segunda luta, também bastante disputada. Tentando para o solo, os adversários já sabem que ele é bom do chão. Eles fogem muito do solo, né? Não tem que se defender como pode no solo. Lutador, outro edifício. Mais uma vez tentando a chave. Ele vai passar. Passar e já segurar. O atleta ficou esperando, talvez achando que o árbitro tivesse mandado parar. O Calazan já passou e segurou no solo. Vença a luta por imobilização. Lutas duras, jogos regionais, dessa nossa região, realmente é um jogo muito forte. Uma competição muito dura. E aí, luta final. O Calazan Júnior jogando. Sodê. Uma variação do Sodê, puxando para o coach Magikor, me levando para o solo. Já consegue o ponto vazar, é um ponto alto, um ponto médio. Aí ele cai sentado. O adversário pontua e o Kô. E vai para a disputa. Entrando, tentando mais uma vez aplicar e joga também de Kô, adversário. Desconta. E assim, a cada luta, o Calazan Júnior campeão. Recebendo aí, medalha de regular. Na sequência, Lourdes Carlos de Farias, o Guapo. O Carlos de Farias é um dos grandes atletas, um dos grandes nomes de São José dos Campos. Atleta que defende a cidade já há bastante tempo. Sempre com excelentes resultados para o município. Muito batalhador, muito combativo. Foi campeão. Um atleta que realmente já trouxe muitas medalhas para o São José dos Campos. Vencendo a luta do Atlético de Pina Minangaba. E aí recebendo a medalha das mãos do Mestre Sograve, que é o diretor de judô da Secretaria Municipal de Esportes. Sequência, o Evandro dos Santos. Atleta que está há pouco tempo aqui no município. Veio de Barueri. Um forte atleta, também um reforço aqui para a equipe de São José dos Campos. Também campeão da categoria. Categoria meio pesada. Esse atleta Luiz Eduardo Carmo também é um reforço. São José dos Campos trouxe alguns atletas pesados para reforçar a equipe. Nós tivemos bastante renovação do município nas categorias menores. Os mais leves, os mais pesados. Faltavam atletas pesados para compor as equipes, para reforçar a equipe, completar a equipe competitiva. E alguns atletas vieram como o Evandro do meu pesado. Esse atleta Luiz Eduardo Carmo. Pesado. Que foi campeão no peso pesado e campeão no absoluto. Aquela categoria sem divisão de peso. Você vai acompanhar várias lutas dele aqui. Lutas fortes, lutas que foram decisivas para São José dos Campos. Que o absoluto, o absoluto é uma categoria que vale um ponto e meio. Portanto, é um ponto alto. A pontuação é multiplicada por 1.5. A pontuação conquistada pelo atleta. Você tem a luta por equipe. A equipe envolve sete atletas. E é ponto dobrado. Um atleta apenas do absoluto é um ponto e meio. Então, é um ponto bastante, pontuação bastante alta quando o atleta conquista o absoluto. Aí você vê lutas com o Luiz Eduardo e do Carmo. Vencendo várias lutas aí na categoria do peso pesado e do absoluto. Aí no absoluto com o Diogo Coutinho, Suzano. E a luta com o Norato. O Norato que, de kimono azul aí, o Carlos Honorato, medalhista olímpico de prata do Brasil. E o Luiz Eduardo aí venceu essa luta do Carlos Honorato. Foi um reforço importante para São José dos Campos o peso pesado. O Norato já desiste da luta, imobilizado. Muita comemoração da equipe de São José dos Campos. É a luta final do absoluto. Final do absoluto. Onde o Luiz Eduardo venceu o Josué Gomes Bragança Júnior de Guarulhos. Também desistiu da luta. Com isso, o Luiz Eduardo, você vai acompanhar ele recebendo as medalhas. Da categoria do peso pesado, o professor Paulo Graça, mestre lá de Jacareí. E recebendo do pesado e do absoluto. São José dos Campos. O professor Alessandro e o professor Kira, professores da comissão técnica. São José dos Campos técnicos recebendo as medalhas da cidade. Cidade campeã do masculino, geral masculino.